Oi meninas, olha eu aqui de novo, hoje eu vim mostrar aqui e falar pra vocês, né, como eu fiz esse tênizinho no tamanho de 10 centímetros Então eu digo pra vocês aí, pega um papel, uma caneta ou um lápis pra vocês anotarem aonde foi a modificação É bem fácil, por isso eu não achei necessidade de tá regravando o vídeo tudo de novo, né, num tamanho de 10 centímetros Então por isso eu vou falar pra vocês aonde foi que eu modifiquei, tá, esse aqui é o azulzinho que eu fiz, gravei o vídeo dele, tá, esse aqui é um tamanho de 9 centímetros Serve aproximadamente de 0 a 3 meses, né, eu sempre digo isso, mas acaba ficando bem grandão pra bebezinho recém-nascido E esse aqui é o de 10 centímetros É, quando é tamanho 10, 11, 12, eu prefiro dizer assim que vai depender de bebês pra bebês, né, eu sempre digo pra minha cliente Pergunto, o bebê já nasceu? Não, então aí eu recomendo pra ela escolher 9, 10, 11, 12, o tamanho que ela quiser Caso o bebê já tenha nascido, eu peço pra ela, né, medir o pezinho do bebê, por favor, né, peço e elas vão lá em média Mas, Yara, e se a cliente quer dar de presente? Eu sempre recomendo o quê? Os tamanhos maiores quando ela vai dar de presente O 11 e o 12, né, eu pergunto assim, ah, quantos meses tem o bebê? Ah, o bebê tem 6, o bebê tem 7 Então eu já indico logo o tamanho 12 centímetros pra ela, tá? Então é assim que eu trabalho, né, já há um tempo, acho que já tem 5, vai fazer 5 anos Que eu trabalho dessa forma, desde 2017 E aí é dessa forma que eu trabalho, tá? Então, meninas, vamos lá, vou dar uma breve explicação aqui Que esse, vamos dizer assim, essa explicação eu sempre dou, né, já dou em alguns sapatinhos Quando eu vou fazer a alteração do tamanho Ó, vou deixar eles assim Ó, sabemos que a solinha de 9 centímetros termina com 70 pontos, né E a de 10 centímetros termina com 74 De uma solinha pra outra, aumentou 4 pontos Então, desse modelo aqui para esse, eu aumentei 4 pontos, né Então isso significa que eu vou dividir 2 pontos pra cada lado do sapatinho Porque eu sempre digo que a receita, metade daqui é a mesma daqui, né, do meio do sapatinho Então se aumentou 4, eu procuro distribuir os pontos metade e metade pra cada lado, entendeu? Então, Yara, você já fez ele num tamanho de 11, 12? Ainda não, tá, meninas? Então se eu for chegar de fazer, eu vou correr aqui e dar dica pra vocês, tá? Ainda não fiz, tá bom? Então vamos lá A maioria dos sapatinhos, eu procuro usar essa dica, essa lógica aqui Pra poder tá fazendo os aumentos Muitas vezes dá certo, muitas vezes pode ser que não vá dar certo Mas até no momento, a maioria das vezes deu certo, né? Então, por isso que eu procuro usar essas lógicas aqui pra tá aumentando o tamanho Então aqui no de 10 centímetros, eu precisei aumentar 4 pontos pra poder fazer ele maior E eu sempre procuro dizer assim Eu procuro distribuir esses pontos aqui Nas laterais, né? Nas laterais e no calcanhar, tá? Nesse caso aqui, eu aumentei somente aqui nessa lateral aqui, ó Onde foi feito em pontos baixos, entendeu? Aumentei somente aqui Os dois pontos estão aqui E os outros dois pontos estão aqui Então quando você estiver assistindo Porque eu vou indicar pra você assistir e fazer o sapatinho de 9 centímetros Você vai colocar lá Por isso que eu falei, pega o papel aqui E a caneta pra vocês entenderem Porque quando eu falar que vai ser na carreira de diminuição Porque você vai fazer, né? A solinha, o ponto baixo relevo As outras 4 carreiras Que vai contar 5 com a de ponto baixo relevo normal Vai fazer aqui 2 carreiras de ponto baixo Pegando somente uma laçadinha Igual eu ensino aqui no vídeo Quando for na carreira de diminuições Onde eu digo, você vai fazer É... 13 pontos baixos Olha que letra horrível 13 pontos baixos Que no caso seria esse aqui Quando você for fazer o de 10 Deu um nó agora Você vai fazer 15 Vai fazer 15 Aí vai fazer as diminuições Igual o ensino lá E vai fazer 15 aqui De 13 pra 15 Aumentou 2 pontos De um lado E quando você for fazer do outro lado Vai aumentar mais 2 pontos Tá? Entendeu? E aí, quando for na próxima carreira Que é a outra carreira de diminuição No de 9 centímetros Você fez 15 pontos baixos Né? Na próxima você vai fazer 17 pontos baixos Tá? Aumentou 2 pontos também Aumentou 2 pontos Quando você for fazer do outro lado Vai aumentar 2 Então isso significa Que eu aumentei os 4 pontos E, ah, eu não entendi nada Então vamos lá Vou explicar novamente De um sapatinho para o outro Né? Seguindo a minha A minha regrinha aqui De aumento de pontos Eu vou aumentar 4 pontos Pra poder Ficar maior Né? Porque a sua linha de 9 Terminou com 70 E a de 10 Termina com 74 pontos Isso é a última carreira Da sua linha Tá, meninas? Depois Quando eu subir Todo o processo Lá Do vídeo Do de 9 centímetros Vai fazer o ponto baixo relevo Vai subir mais 4 Depois Na outra cor Da sua preferência Você vai fazer 2 carreiras de ponto baixo Certo? Quando chegar aqui Na calcanhar Na terceira carreira Ó Se vocês olharem aqui Ó 1 2 3 Na terceira carreira Você vai fazer Seguindo o vídeo lá Você faz 8 carreiras De ponto alto Depois Vai fazer 13 De ponto baixo Então você vai aumentar 2 pontos aqui De 13 Ele vai pra 15 Depois vai fazer Os 2 meio pontos altos Normal E vai fazer A diminuição Aqui A parte da frente Normal Quando for fazer O outro lado Vai fazer As diminuições Aí vem os 2 meio ponto alto Vai fazer Os 15 pontos baixos E depois Os 8 pontos altos Tá? Aí na próxima carreira Você vai fazer 6 pontos altos Vai descer Ao invés de você fazer 15 Porque na receita Do de 9 É 15 Você vai fazer 17 Tá? Vai fazer 17 Depois faz 2 meio ponto alto Faz as diminuições Os 2 meio ponto alto 17 carreiras De ponto baixo 17 carreiras não 17 pontos baixos Depois vai fazer Os 6 pontos altos E vai arrematar Tá? Na parte aqui Onde coloca O ilhós Eu fiz O mesmo processo A parte da língua Fiz O mesmo processo O mesmo tamanho Tá? E fiz o acabamento Em ponto baixíssimo Igual o demais Dos outros vídeos Então Essa é a diferença Que eu fiz Para aumentar O sapatinho De 9 centímetros Para 10 Eu aumentei 2 pontos De cada lado Nessa carreira Né? De ponto baixo Que ficou Que ficou Como se fosse Na lateral Do sapatinho E aí Aumentou Um sapatinho Um do outro A altura Ficou a mesma Tá? Porque pra mim Ainda tá Numa altura Boa Tá? Se você quiser Fazer mais alto A dica que eu dou É que você Ao invés de fazer 2 carreiras De ponto baixo Aqui, né? Igual eu faço No início Faça 3 Ele vai ficar Mais alto Né? Então meninas É isso Qualquer dúvida Vocês podem Tá deixando Aqui no comentário No vídeo Que eu vou Que eu sempre Tô procurando Responder agora Né? É Qualquer dúvida Você pode Tá me chamando Pelo Instagram Do canal Que é esse aqui Instagram Arroba Canal Ponto Yarinha Ponto Nascimento Ou você pode Tá postando No grupo Do Facebook Que se chama Grupo Aprendendo Crochê Com Yarinha Nascimento Mas creio eu Que não tem mistério Se você pegou Aí, né? E anotou Essas dicas Que você tem Que aumentar Dois pontos Cada lado Onde é Treze pontos Baixo E onde foi Quinze pontos Baixo Você vai fazer Tirando de letra Esse sapatinho Maior Tá? Então é isso Se você fez A dica E deu certo Deixa aí Nos comentários Que eu gosto De saber também Ou posta lá No grupo do Facebook Se você quer Postar foto Posta lá Ó Sapatinho Benício Tamanho Dez Centímetros Sapatinho Benício Tamanho Nove Se você já Conseguiu Fazer ele No tamanho De onze Beleza No tamanho De doze Beleza Posta lá E coloca Pra mim Na lateral Tipo assim Sapatinho Benício Tamanho Doze Centímetros Pra mim Saber Né? Porque muitas Vezes Na foto Você não consegue Saber o tamanho De um Para o outro Tá certo Meninas? Um beijão Fiquem todas Com Deus E até o próximo Vídeo Conforme eu for Fazendo maior E for tendo Essas alterações Eu corro aqui Pra falar Pra vocês Beijo Beijos Tchau Tchau Tchau